Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra quem não me conhece, eu me chamo Laila Dutra Tô começando mais um vídeo aqui no canal É um Pega, Pensa ou Passo Já trouxe esse conteúdo aqui no canal Só que eu trouxe com meu irmão Dessa vez eu trouxe meu namorado e um casal de amigos meus Pra causar aquela intriga, né? Avisei que vai dar merda isso Gente, tá todo mundo bêbado Isso vai dar uma merda Selecionei mulheres e homens Pra gente dizer se pega, pensa ou passa Nome dele é Jonathan, Matheus e Ariana Não vou botar Instagram de ninguém Obrigada Obrigada, eu agradeço Meu Instagram vai aparecer aqui Aparece aqui então solteiro E aí eu vou aqui no canal Já vai se inscrevendo Deixando bastante like no vídeo Pra eu trazer mais vezes E é isso, bora pro vídeo Eu pedi pro meu irmão já deixar separadas as pessoas Porque não tem só pessoas famosas Mas tem pessoas famosinhas na internet Que talvez eles não conheçam Então vai aparecer a foto ali Eles vão ver E aí você pega, pensa ou passa E eu vou botar a foto por aqui Em algum lugar aqui na tela A primeira é a Lara Silva Pô, essa foto aí só tem essa? Não tem mais nenhuma Quer mais? Você quer um book? Vai dizer que vai dar merda isso Pensa Peral? A espirosa falou que pensa porque... Porque a primeira é dele O próximo é o Coringa Eu com respeito Não é ligado Não é ligado Eu peço Eu peço não Porque vai pensar o que? Vai pensar o que? É que ligado É um, né? Caralho É ligado Mas é doide Olha isso É ligado Não, eu pego também Ela pensa, agora pego Tá maneiro, vai lá Não que tá maneiro não Júlia fechou tudo Ai, que lindo Pego Pai amado Tu pulou aquele Tu pega esse? Não, não, gente Ele tá de sacanagem Quem é que pensa na Lara Silva E pega a Júlia fechou Tu é ele Eu Não foi isso O próximo é o Gabi Gabi gol Gabi gol? Pego Sem pensar Não, eu tô com a pés Bota aí na música Tá vendo essas frotainhas Não, eu tô tomando Não, eu tô tomando Não, eu tô tomando Não, eu tô tomando Não, bota Bota a mulher Bota a mulher Não, eu tô tomando Tá mesmo Tá Tá botando o cara Campeão da Nessa No Bajur aqui O próximo é Maria Venturi E o Cumberto Sem pensar Gente, é pego no pé Pego Eu tava falando Sem pensar Não, eu tô falando Isso que eu falei Tá, desculpa Passou 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 direto Isso, Júlia Isso, Júlia Eu peço Jesus Não peço Não peço Não peço Não peço Não peço Não peço Bota o Bajur Bota o Bajur Bota o Bajur É um pouco Bajur Mais Mas Bíó Mais Bota o Bajur Depois eu sou surtada Mas ele quer foto de Biquini Bota aí a modelo de Biquini Eu já te falei que eu te amo Eu não pego Claro Satisfeita com a foto? Olha aí a foto do vídeo Olha aí o vídeo Caralho Caralho Marcelo o vídeo Emes e brinquedo Sacaragem Próxima é a Dabila Borges E aí gente, quer colocar as fotos? Eu não pego não Não pego, eu tava olhando as fotos aqui Desculpa, não pego Eu tava olhando as fotos aqui Primeira, a primeira Obrigada Brasil O próximo é o Rezende Eu Penso Rezende é o que? Clube de futebol? É esse? Não, ele é youtuber Rezende que eu conheço a futebol Deixa eu ver o que eu posso Você vai querer... Ah não, esquece o bagulho do Penso Clube do Penso Clube do Penso Vai ver lá e eu pego Que isso Que isso Não, nada a ver Tô pegando todo mundo Fica mental Responde Fica aí É Fica aí Eu tô lembrando Do bagulho dele do Twitter Alguém que viu Ou foi só eu Não Para lá Ai eu pego Para, 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 para Olha, vai que ela corta o vídeo Já vem que minha sogra tá aqui, pô É Por que eu te agredindo Não tô brincando mais Por favor Youtube Ai meu pai pega No filme Você viu o filme? Ela fez filme? Fez Não é filme de calcinha, de biquíni não É filme de adolescente Eu nunca vi ela no filme, mas eu pego Por que eu tô sussurrando aqui? Acabou gente Acabou Acabou Não bota a mulher não Bota a escolha de vocês aí Bota a nossa pedida aí Bota a nossa aí Bota aí Tá, eles vão botar uma mulher Pra colocar o nome Mas a gente não ouvi Justo, pô A gente já sabe a nossa Claro que a gente só porque Tem que ter um homem Vai dar merda Eu falei Ah, porque eu ia botar aqui Boa Eu tô Não Eu tô I'm a levar Eu vou me arreijar do mais Não tô Bota a minha I'm a levar Bota a fota Bota a fota Ó Lu, dá um tempo Dou, dá um tempo Cuidando pra namorada F** O cara é legal, olha o bagulho, o bagulho de maneira dele é legal. Caralho, não volta, não é que ela volta. Oi. É legal, a gente sabe que tá acabando. O prazer é o que faz paquetar. Covardia, hein. Como que é, amor? Não, aí é só paqueta. Covardia. E aí, Helena? Cego. Muito. Mas eu pesaria. Ai, mano. Volta aqui. Não podia falar quem quiser. Então, a gente vai finalizar o vídeo sozinho. Gente, o vídeo foi esse. Todo mundo vai pedir obrigado. Eu sonhar com ela. Vai, 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 vai. Coronavirus. Coronavirus! Coronavirus! Gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam do like. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.